A gente fica ouvindo os discursos e aqui matutando e eu não tenho preocupação nenhuma, de forma nenhuma, se alguém vai ficar... Só um minuto, se a população continuar fazendo gritos aí, quando o vereador estiver discutindo, vou encerrar a sessão e os projetos ficaram todos os dias. O que vai ficar prejudicado é o município, mas o grito aí, quando o vereador estiver comentando o seu discurso, que ele tem direito, que ele tem população, respeito. Quando uma pessoa vai na sua casa gritar, atrapalhar a sua novela, atrapalhar o seu almoço, vocês gostam? Então deixa os vereadores saírem do papel, o trabalho, a opinião deles. Ninguém vai obrigar, ele vai mudar a opinião. Então vamos ouvir, vamos ouvir, que é o direito de vocês. E quem não quiser ouvir, peço que se retire, por favor, com toda a educação, com gentileza, e deixe quem queira ouvir. E os vereadores já continuam fazendo esse papel. Agora, se continuar atrapalhando o discurso dos vereadores, vou encerrar a sessão. Eu quero dizer logo aqui os vereadores, porque essa autonomia eu tenho. Então eu quero aqui continuar o vereador adormando. Pois a gente vê hoje os discursos. E eu respeito, eu sempre prezo muito por isso, sempre respeito a opinião de todo mundo. E volta aqui para a tecla que eu disse, esse prefeito, em vez de mandar aqui o projeto Criando Carro, manda o edital do concurso público, onde as pessoas que vão participar vão ficar seguros. Vão ficar seguros em seus carros, quem conseguir alcançar, passar em um concurso público. Agora, eu até sei, talvez, imagino, o que é que esse prefeito está mandando esse projeto hoje aqui. Porque ele não cumpriu o tanto de promessa de emprego que ele fez na campanha, ele não teve a condição de cumprir, e ainda mais, agregou um bocado de morcegão de prefeitura lá na estrutura da prefeitura, aí ficou sem ter como agregar os que votaram nele. Eu aqui não venho me dizer que a política, A ou B, assim, aqui sempre foi assim. Quem é oposição, faz o que eu estou fazendo. Quem é do lado do governo, faz o que os outros estão fazendo. Vamos parar com essa demagogia. E eu quero aqui perguntar ao vereador Valdir Teixeira, já que ele sabia que esse projeto, nas gestões passadas, era certo, por que a V. Exª votava contra? Está aí em discussão. É o que eu terminei de falar, meu senhor, no discurso. A gente tinha consciência de que a situação tinha voto suficiente para aprovar. Está aí em discussão. Então, senhor presidente, fica aqui configurado a política. Não fica aqui configurado a política? Então, vamos parar com demagogia, com essas conversas fiadas, conversas mole, e o voto de cada um aqui é de cada um. Cada um vai se responsabilizar. Eu me responsabilizo pelo meu, cada um se responsabiliza pelo seu. E pronto. Aplausos Ainda ele... Aplausos